E aí cachorreiros e gateiros, por acaso você tem um cachorro que late muito, seja por qual motivo for, e você não aguenta mais esses latidos e quer fazer alguma coisa pra ele parar de latir? Fique tranquilo, hoje eu vou te ensinar um treinamento super fácil pra ensinar o seu cachorro a parar de latir. Eu sou Luisa Cervenca, bióloga, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu vou te ensinar alguns truques pra você resolver o latido no seu cachorro. Mas antes eu quero que você escreva aqui nos comentários, seu cachorro late muito? Pra quais estímulos ele late? Em quais momentos que ele começa o uau, 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 uau? Escreve aqui que eu quero saber, aproveita e deixa aquele like que a gente adora, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra ser avisado do próximo vídeo. Antes de te ensinar o treinamento em si, é muito importante lembrar que só vai funcionar a depender do motivo pelo qual o seu cachorro late. Então pra isso eu vou deixar um vídeo aqui embaixo e aqui no card também, mostrando quais são os motivos que podem fazer com que o seu cachorro lata. Agora, se é uma questão de comunicação exagerada, se ele utiliza o latido pra conseguir a maior parte das coisas, seja pra afugentar alguma coisa, seja pra chamar sua atenção, seja pra conquistar alguma coisa, esse treino vai funcionar. Mas vale lembrar que é muito importante, em contrapartida, a gente ensinar um outro tipo de comunicação pro cachorro. Porque senão eu simplesmente mando ele ficar quieto e não dou alternativas de como ele faz pra comunicar aquilo que ele quer. O primeiro passo desse treinamento é você escolher quais os sinais você vai utilizar durante o treinamento. É importante que haja um sinal visual e um sonoro. Normalmente o visual eu utilizo aquele de silêncio, sabe? Normalmente nas placas de hospital tem uma enfermeira assim, é normalmente esse que eu utilizo como sinal visual pro cachorro entender aquele comando. Como sinal sonoro, eu acabo utilizando o... Como se fosse uma panela de pressão, eu acabo utilizando isso. Eu não gosto de utilizar o chill ou quieto ou não, porque a gente utiliza isso em outros momentos e normalmente essas palavras que eu falei agora, elas têm muita força. Então ninguém fala, chill. Todo mundo fala, chill. E isso interfere demais nessa parte do treinamento e não é interessante. Sempre que o cachorro latir, você deve ir calmamente ao lado dele e fazer tanto o sinal visual quanto o sinal sonoro. O que é muito importante? Você não se irritar. Eu sei que muitas vezes o cachorro tá latindo. Há um tempão você tá preocupado do vizinho reclamar que você já recebeu multa. Mas quanto mais angustiado a gente fica com o latido do cachorro e a gente vai fazer esse treinamento, pior vai ser. Ele não vai responder, ele vai ficar mais agitado e latir mais. Então se concentra, respira fundo, faz um mantra, uma meditação e começa o treinamento. Então você vai chegar perto do cachorro bem tranquilo, vai fazer o sinal visual, vai fazer o sinal sonoro. Eu gosto de fazer o sinal sonoro bem baixinho, pro cachorro ter que prestar atenção pra ele realmente conseguir ouvir o que eu tô emitindo. Então eu vou fazer... A partir do momento que ele parou de latir, mesmo que seja pra respirar, eu vou recompensar. Normalmente a gente inicia recompensando com o petisco, porque é mais rápido, é mais fácil dele compreender exatamente que comportamento eu quero aumentar a frequência, que é ele de boca fechada. Qual o maior erro desse treinamento? Como eu falei, as pessoas ficam nervosas, ficam angustiadas, porque o cachorro tá latindo muito e esse ssss acaba virando cheio! Fica quieto! Cala a boca! Chega! Quanto mais a gente grita com o cachorro, eu não tô fazendo um treinamento, eu estou utilizando um aversivo, um estímulo aversivo que o cachorro vai acabar ficando com medo, que muitas vezes ele pode não parar de latir ou até se esconder. Ele não vai aprender a parar de latir. Ele simplesmente vai ficar com medo da sua reação e parar de latir, mas não porque ele entendeu que não deve latir pra aqueles momentos. Então, quanto mais calmo, sereno, buda você tiver ao lado do seu cachorro pra fazer esse treinamento, melhor. Outro erro muito comum é retirar o sinal visual e ficar só com o sonoro. Muitas pessoas acham que o cachorro presta mais atenção em som do que no visual. E não é verdade. O cachorro presta muito mais atenção na parte visual do que na sonora. Então, nunca deixe de fazer o sinal visual, se esse for o que você escolheu. Pode ser esse. Enfim, você vai escolher o que seja mais fácil pra você. Mas nunca deixe de fazer o sinal visual, porque é muito importante, através desse sinal, que o cachorro vai prestar mais atenção e fazer e atender ao seu pedido, ao seu comando. Agora você tem que tomar um certo cuidado. Quando eu vou ensinar esse treinamento, alguns cachorros começam a latir só pra eu fazer o treinamento, fazer o comando e eles receberem petisco. Então, cuidado! Que cachorro é um ser safado? É um cachorro, é uma pessoa assim, espertinha, que vai entendendo as nossas deixas. Então, aos poucos, você pode ir recompensando com outras coisas. Como, por exemplo, muito bem! Ou um carinho. Pra ele não ficar viciado em latir, você fazer o sinal e daí receber um petisco. Isso serve pra qualquer latido? Não! Vai depender da motivação do latido. Mas se o seu cachorro late pra visita, pra campainha, pra pessoas passando no hall de entrada, esse treinamento pode te ajudar e muito! Se você tá em dúvida qual é o tipo de latido do seu cachorro e se esse treinamento vai funcionar ou não, pergunta aqui embaixo que eu te respondo. Até a próxima!